E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos de volta aqui com Shadow of the Colossus Vamos partir para o próximo colosso Eu vou vim aqui e tentar localizar mais ou menos aonde está nosso próximo adversário Eita, tá pra lá Bom, vamos chamar a Agro aqui A gente vai se encaminhar para onde parece está o próximo colosso E eu como de costume vou agradecer de coração o apoio que vocês tem dado aqui a essa série Realmente agradeço, demais E eu estou curtindo muito esse jogo Nossa, estou gostando muito cara Que parada de outro mundo Eu fiquei assim, ainda mais empolgado Para o lançamento do The Last Guardian do que eu já estava Eu já estava empolgado porque eu sabia que vem coisa boa por aí com o The Last Guardian Mas esse game aqui, Shadow of the Colossus Me fez empolgar ainda mais Olha, continua sendo para cá O caminho Eu espero Para eu achar com alguma facilidade o Colossus Mano Para a gente não ficar perdido no mapa É mais para lá ainda Vamos seguindo aqui O nosso personagem está com a estamina e com a vida um pouco Ambos os aspectos melhorados Eu não achei um absurdo de frutas e de lagartos Para a gente poder melhorar Mas acho que o suficiente para eu ter confiança de Abordar os Os Colossi Colossi é o plural Colossus É o singular Claro que em português a gente pode simplesmente falar Colossô E Colossus Mas enfim Fica a informação Eu vi alguma confusão em relação a isso ainda Nos comentários Dos vídeos Cara, é para cá mano? Olha, eu acho que a gente está no caminho certo sim Putz, não vai dar para seguir Com a agro, cara Vamos sozinho? É isso mesmo? Tem como passar para lá? Porque é para lá que está É ali não dá para saltar Não Dá para agarrar aqui Não dá para agarrar na plantinha Eu estou com medo de saltar aqui e morrer, cara E para lá não parece ter nenhum acesso Eita, véi Ele não vai Foi na marra, mano Espero que eu esteja indo para o lugar certo Se não eu saltei aqui à toa É, eu acho que a agro não vai querer vir aqui onde a gente está Tem uma paradinha aqui Ali no... É um geyser isso aqui, cara Que estranho Tem outro ali no fundo Colosso está para lá Apesar da gente mal conseguir Enxergar em função aqui Da névoa Do geyser Ó, tem uma floresta aqui As árvores mal crescem Bate com a descrição E eu não sei como que a agro chegou aqui Mas eu agradeço Ok, chega de pular de alegria Vamos exatamente cavalgar Cavalgar Com gosto Sabia que ia estar para cá, cara Sabia É, mano Vamos ver como é que enfrenta esse aqui Bom, além das árvores secas aqui Aqui no cenário temos os geysers Que possivelmente Tem como a gente usar a nosso favor Senão eles não estariam aqui à toa Vamos ver como que esse colosso aqui se comporta Cabeça Patas Caraca, velho Calma, mano Calma, calma, calma Perdão, perdão Não sei o que eu fiz Mas, perdão Nossa, velho Que medo Agro Vem pra cá, meu Nossa, que filha da mãe, mano O bicho é mó agressivo, velho O bicho é mó agressivo, velho Hã? Nossa Dá pra subir nele pela cauda? Não dá, né? Eu vou tentar observar ele melhor com a agro Acho que vai ficar mais fácil Olha, não dá As costas dele são... Parecia ter um caminho ali, mas elas são muito fortes, cara Ele é bem robusto esse aqui Ó, não dá Não dá Não dá pra subir ali Eu não... não creio Não creio que dê Ele tá indo em direção a um geyser Será que dá pra eu atrair ele pra cá? Vem cá, otário Vem cá, otário Não! Meu Deus Não ataca... não ataca agro O que vai acontecer agora? Vem pra cá Geyser, geyser Geyser, eu conto com a sua ajuda Meu Deus! Na barriga dele Parece que dá pra escalar Vamos ver, vamos ver Vai cair? Vai virar de lado? A gente sobe no geyser? E aí sobe nele? Será que é isso? Não, não dá Não, ele não pode tombar na gente Aí a gente tá ferrado Preciso descobrir melhor o que fazer Nossa... As patas parecem ser pontos fracos Ah, meu, vou ter que analisar melhor o que fazer, cara Vai geyser Putz, o bicho ficou fora do geyser, mano Vem, cara Bom, a gente meio que conseguiu fazer a situação mudar Eu sei que a situação vai ficar a nosso favor Mas ainda não está Vamos lá Ó, são as patas mesmo E possivelmente a cabeça, né Vem cá, meu Vira, cara Não Nossa Vem pra cá Isso, otário Nossa, você tem que virar, mano Aí Beleza Ah, não O geyser para de funcionar bem agora, véi Vamos lá Eu vou tentar fazer ele ficar parado ali Nesse geyser Pra ver se eu ficar dando uma volta Ele vai ficar... Ae, garoto Agora, não sei se a gente usa O arco Não foi Aí Hã? Meu Deus Caraca, caraca Estou fazendo algo certo Em algo eu acertei aqui Não é por aqui Não é por aqui É por aqui então Caraiba Tem que dar tempo Será que vai dar tempo? Eu não sei não Que bom Meu Deus Onde está teu ponto fraco, cara? Mano, na cabeça mesmo Mas como é que eu vou chegar ali? Mas eu não vou soltar de você nem a palma Eu tô confuso, velho Eu tô confuso, velho Pra onde vou? A gente não vai conseguir andar assim No corpo dele Olha, eu vou me soltar E vou pro geyser aqui E vou chamar a atenção dele E eu vou tentar ir direto na cabeça dele Mas eu realmente não sei onde é o ponto fraco dele, cara Eu acho que é a cabeça, mas Tô na dúvida Filha da mãe O negócio que ele usa pra atacar, talvez Perto da boca Ah, na testa, na testa Beleza Bem na testa, normal Agora brilhou Claramente eu vi Não sei se tinha brilhado antes Talvez na Concentração Na tensão Na loucura do momento Eu não tivesse notado O que acontece, né? Muitas vezes eu fico tão tenso E tão concentrado em co- Nossa Em comentar também Que eu não noto coisas óbvias Cara, você vai virar, velho Otário Boa Agora tem que ir pelo rabo Meu Deus, velho Mais uma batalha insana Muito louca Para quieto, bicho Se parar mais rápido eu ter chamado a Agro Para dar a volta aqui, mas enfim Tomara que dê tempo Será que eu tenho que agarrar em algum outro lugar e esperar ele desvirar? Vai Não Meu Deus Vai, tem que dar tempo Não Não, filha da mãe Ae Golpe forte Boa Meu Deus Nossa, o bicho tá bravo Por que será, né? Não consegui dar o golpe Vai, carrega Antes que ele mexa eu dei Não foi o mais forte que dá pra dar o golpe Não foi o mais forte que dá pra dar o golpe, mas Foi o que a situação permitiu Ae Caraca, mano, ele tá aqui à nossa disposição, velho Foi fraco, mas pelo menos foi um golpe Tô com dificuldade Tô com dificuldade de puxar o golpe, cara Tô com dificuldade de puxar o golpe, cara Vai Vai Esse foi bem forte A estamina tá segurando Vamo Beleza Beleza Mano Que insano, velho Para quietinho Para quietinho Para quietinho pra finalização Caraca Caraca Mano Esse foi um exemplo Claríssimo De Preste atenção No colosso Preste atenção No cenário Usamos os geysers Pra ele virar Eu demorei um pouco mais Percebi os pontos Fracos dele Os pontos nos quais eu podia escalar E conseguimos derrotar Caraca Vai ter uma batalha insana Que eu espero que vocês tenham curtido Conto ai com o gostei E favorito de vocês Comentários Que satisfação de trazer essa série pra vocês E agora a gente vai salvar o jogo E em seguida Vamo ver o que que o Dormin vai passar de informação Pra gente Queria lembra-los de que eu estou no Instagram No Instagram meu usuário é Pequeno Sapeca Tô também no Snapchat No Snapchat eu sou BRKSEDU Dá pra vocês verem aqui Pelos tempos Dos saves Quanto tempo eu estou demorando Nas gravações dos vídeos Tá? Fica só de Informação Pra vocês E nossa eu estou bem apaixonado por esse jogo Viu? Muito bom Viu? 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 Porquê, 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 porquê Cara, foi bem misterioso isso que o Dormin falou Mas enfim... Temos que seguir, obviamente, no próximo episódio Porque esse vai ficando por aqui Agradeço a atenção de todos Pessoal, vou ficando por aqui É isso aí, valeu, falou!